É com muita satisfação que a gente atendeu o convite desse movimento aqui em Ribeirão Preto, da coordenação do movimento, junto à nossa delegacia sindical, saúdo a presença dos deputados e deputadas aqui presentes, cumprimento a todas as entidades que atenderam o convite num sábado, que vieram aqui se informar. A Anfip, ela é... Parabéns a todos vocês. A Anfip é uma associação que existe há 69 anos. Nós representamos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e nos orgulhamos de sermos oriundos da Previdência Social. Então, o que realmente nos leva a ter hoje legitimidade maior ainda para falar sobre reforma da Previdência é essa origem. Então, hoje a gente vem aqui dividir um pouquinho com vocês as muitas preocupações que nós temos com relação à PEC 06, da maneira que ela foi encaminhada e com, principalmente, com o momento que nós vivemos no Brasil, em que a mentira é repetida diariamente, dioturnamente, dizendo e levando até o cidadão comum a imaginar que é realmente, eu tenho que aceitar a reforma da Previdência, porque, senão, o Brasil vai quebrar. E o que eu venho a dizer aqui hoje é que tudo isso é mentira. Tudo que vem de comunicação oficial, que vem de WhatsApp, que vem sem uma marca, sem uma origem, sem um nome, sem uma garantia, provavelmente é uma informação mentirosa. E, se vier do governo, estou afirmando a vocês, olhem com muito cuidado, porque provavelmente é justamente o contrário, é isso que eu vou procurar demonstrar aqui nessa tarde, de maneira bem rápida e sucinta. Bom, em princípio, a reforma da Previdência, segundo o governo, é isso aí. Nós vamos ter agora, agora teremos um sistema justo e igualitário, quem ganha menos vai pagar menos, não é isso? Ah, quem ganhou um salário mínimo agora vai pagar sete e meio, paga oito, vai pagar sete e meio. Só que ele não fala que agora não são 15 anos de contribuição, agora são 20 anos, pelo menos 20 anos de contribuição. Então, já temos aí uma mentira. Garantir a sustentabilidade do sistema. Não tem nada de errado com o sistema previdenciário, principalmente no sistema do regime geral. Não tem nada de errado, eu já vou demonstrar para vocês. A proteção social ao idoso. Pessoal, essa questão do benefício de prestação continuada é de uma maldade incomensurável. Você vai começar com 400 reais como se fosse uma vantagem. Não, o que está determinado pela Constituição, o pagamento do salário mínimo, vai deixar de ser cumprido. E isso é muito grave. Então, não é isso. Direitos adquiridos. Não há nenhuma garantia, principalmente quando eu falo de pensão, por exemplo. Que raio de direito adquirido? Não tem direitos adquiridos. Não estarão mantidos. Todos serão atingidos. Os aposentados que acham que já estão com sua situação tranquila, não. Também serão atingidos pela reforma, pelo menos com a pensão, com certeza. Também é falado da separação da necessária, separação entre assistência e previdência. Isso também não é claro, e já eu vou demonstrar para vocês. E a principal questão, nós estamos trocando o regime de repartição, que é esse do INSS, que é esse que nós contribuímos, que vocês contribuem, que a maioria dos trabalhadores brasileiros contribuem, por uma aventura chamada capitalização. E o governo não diz o que ele não diz. que, no atual sistema, paga você, trabalhador, paga o empresário, o empregador, e paga também, deveria pagar o governo. E agora quem vai pagar com a capitalização é só o trabalhador. Então vocês imaginem, se está difícil manter o sistema com as três participações, imaginem só para o futuro, só o trabalhador contribuindo. É óbvio que não será sustentável que você vai receber menos pela nova previdência. É importante deixar bem claro e fazer essa separação. Quando eu falo de regime geral, quando eu falo de INSS, a gente tem, no Brasil, pelo menos três previdências diferentes. A essa, que é do regime geral, do INSS, a previdência do servidor público, quando ele não tem o regime geral, então ele tem uma previdência própria. E há dois militares. Então, pelo menos, essas três modalidades, elas têm regras diferentes, têm financiamentos diferentes, e a gente precisaria se olhar para cada uma delas. E não misturar tudo, fazendo uma geleia geral, fazendo essa mistura para tirar os olhos do principal. Eu estou falando do regime geral de previdência social, que abarca praticamente todos os trabalhadores brasileiros, o rural, o urbano, e ele está, assim, definido na Constituição Federal de 1988. Ele está no capítulo da Seguridade Social. Então, é impossível não falar de saúde, previdência e assistência social juntas, porque elas estão juntas no capítulo 194, na Seguridade Social. Então, quando o governo vem e fala de déficit do regime geral, de déficit do INSS, ele está omitindo que o regime geral está dentro da Seguridade Social e que ele não pode, não podemos pegar apenas uma parte do gasto, do gasto com as aposentadorias do regime geral, e comparar com, por exemplo, apenas a receita da folha de salários. A comparação, e é esse, é o diferencial que a Anfip tem feito ao longo dos anos, nós fazemos uma contabilidade do orçamento da Seguridade Social. São três orçamentos que existem no Brasil hoje, desde 88. Três orçamentos. O orçamento das estatais, o orçamento fiscal, e, a partir de 88, o terceiro orçamento, que é o orçamento da Seguridade Social. E ele está, assim, definido no que diz respeito ao financiamento. Então, a Seguridade Social Brasileira, ela será financiada por toda a sociedade, ou seja, todo brasileiro vai pagar, direta ou indiretamente, para a Seguridade Social, nos termos da lei, e a lei existe, a 8.212, e outras leis de tributos que foram sendo alteradas, mediante recursos dos orçamentos da União. Agora, gravem isso. Além do orçamento ter essas fontes plurais, há a obrigatoriedade, a União é obrigada. Se houver déficit no sistema de Seguridade Social, ela tem uma incumbência constitucional de aportar recursos para cobrir o déficit. Então, o déficit tem que ser deixado bem claro para todos vocês, ele é uma construção que é feita para justificar ajustes no campo do gasto. Então, toda vez que temos que mandar uma reforma, o governo pretende enviar uma reforma ao déficit da Previdência. Não. A Previdência Social tem que ser encarada no âmbito da Seguridade Social, dentro de um sistema em que as três partes contribuem. Então, é incorreto apontar o INSS como deficitário sem levar em consideração que ele faz parte do sistema da Seguridade Social. Aqui estão as fontes, as fontes estão previstas na Constituição, são as fontes que toda a sociedade paga, direta ou indiretamente. Folha de salários, essa diretamente, era a que tinha até 1988. Até 1988, a Previdência Social era basicamente, do INSS, do regime geral, ela era basicamente financiada apenas pela Folha de Salários. Em 1988, a grande novidade, a Seguridade Social, o sistema inspirado nos países desenvolvidos, nós teríamos, agora, a partir de 1988, saúde para todos, a Previdência para quem contribui e a Assistência Social para quem dela necessitar. O Constituinte não autorizou que isso fosse tratado de maneira separada. Então, o correto, e o que a Anfip tem feito ao longo dos anos, é fazer essa contabilidade. Quanto é que foi gasto no sistema de Seguridade Social, quanto é o gasto social, e quanto é o aporte de recursos do orçamento da Seguridade Social. A Anfip fez essa conta desde os anos 90, e a publicação que nós estamos distribuindo aqui hoje, ela tem o dado de 2017, e 2018, eu já tenho o dado, a gente também já pode falar sobre isso. Pessoal, primeira coisa, essa reforma, do ponto de vista, eu tenho conversado com vários economistas, todos são unânimes, os economistas que eu converso, que a reforma da Previdência não vai fazer o que o governo está prometendo. Que hoje, o trabalhador e o aposentado praticamente estão sendo bombardeados todo dia, de outurnamente, e estão, está chegando ao trabalhador e ao aposentado a informação de que com a reforma da Previdência tudo vai mudar. É uma mentira, é uma mentira. Com a reforma da Previdência Social, muito provavelmente, a situação vai se agravar, conforme uma publicação também que nós vamos entregar aqui hoje da Previdência e da Economia dos Municípios. A Anfip entende que se nós não tivermos um projeto de nação, um projeto de país, um projeto de desenvolvimento econômico que trate dessas questões que nós temos aqui, não vai adiantar. Pode vir uma reforma, duas, três, quatro, cinco, nós vamos continuar patinando. Nós estamos aqui hoje com, já anunciado hoje, algo que a gente já sabia de antemão, mas a mídia já começou, hoje foi manchete do jornal Folha de São Paulo, o PIB vai ter outro ano perdido, 1%. O desemprego, 13 milhões de brasileiros, isso é os que ainda estão procurando, muitos, 13 milhões e 400 mil trabalhadores formalizados como desempregados, como que estão à procura do emprego, fora os outros que já perderam a esperança. A rotatividade continua sendo um drama terrível, a saúde do trabalhador, cada vez mais o trabalhador adoecendo, a desvinculação, a DRU, ela continua retirando os recursos da Seguridade Social, eu vou mostrar mais um pouquinho, e agora num percentual maior ainda, então vocês imaginem, se a Previdência é deficitária, se a Seguridade Social é deficitária, eu ainda vou lá e tiro mais dinheiro do orçamento da Seguridade Social. Então, são essas coisas que nós apontamos. A DRU, então, em média, 70 bilhões de reais ela retirou da Seguridade Social por ano, 70 bilhões de reais, e a Previdência que é culpada, a Previdência que é deficitária. As renúncias. O Guedes, o nosso ministro da Fazenda, ele fala que ele precisa de um trilhão de reais em dez anos, mas por que ele, ao invés de atacar toda a classe trabalhadora, todos os servidores públicos, todos os aposentados, ele não faz ele não olha para algo que ele pode fazer agora, que é tratar as renúncias fiscais. Então, vocês imaginem, nós estamos em uma crise com déficit fiscal, déficit orçamentário. O que é mais fácil fazer? Uai, eu estou renunciando, eu renuncio todo ano, o governo federal, ele deixa, é que nem você tivesse uma empresa que tivesse que fazer cobrança, cobrar alguns devedores, e você simplesmente falasse, não, eu não vou cobrar de você. É isso que o governo faz. O governo federal renunciou em arrecadar pelo menos um trilhão de reais nos últimos dez anos. Eu pergunto, não seria mais fácil estabelecer uma política de redução dessas renúncias, já que elas são, geralmente, não há muita transparência, ou para não dizer que não há transparência, nem há cobrança de resultados efetivos sobre a renúncia da maneira que ela é concedida. Então, um trilhão do Guedes, a gente aponta aqui, vai buscar aqui na renúncia, que você mesmo pode não conceder mais. A sonegação, isso também, a gente não pode vir a público agora e não falar de que tivemos uma CPI no ano passado, no Senado Federal, no Senado da República, conduzida pela presidência do senador Paulo Paim, em que foram apontados várias e várias soluções para a questão previdenciária. E uma delas passa por isso. Nós temos uma dívida ativa, então, é aquilo que está ali pronto para ser cobrado, só de previdência, de 490 bilhões de reais. 490 bilhões de reais, que aumenta todo mês, que aumenta todo ano, porque a gente não consegue, porque a União não consegue ter mecanismos eficientes para cobrar dos devedores. Então, é isso. Não é mais fácil a gente cobrar dos devedores do que passar a conta para toda a sociedade brasileira? A reforma tributária justa, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, nosso colega Charles, parceiro do projeto da reforma tributária solidária, a Anfipia Fenafisco, vai falar sobre ela, que nós entendemos que é a grande saída, a grande saída para o Brasil. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto agora. Nós vamos agora tratar pontualmente algumas informações, até para que vocês possam ter o outro lado. Está certo? Para que vocês possam ver que não é, não acreditem só no que o governo fala. As publicações da Anfipia estão disponíveis, estão no nosso site. Então, vamos lá. O BPC. O que o governo diz? O conceito de um quarto do salário mínimo permanece, então precisa ser realmente muito pobre, dentro de um lar, dentro de uma família, para ter direito ao benefício de prestação continuada. E o que muda? Hoje é concedido aos 65 anos. Aí o governo faz, não, agora vai ser aos 60. Mas aos 60 são 400 reais. E aí começa a embaralhar a cabeça do cidadão comum vendendo uma desvantagem como uma vantagem. Quando na realidade o que se quer é fragilizar esse conceito do benefício do salário mínimo como benefício do piso. Pelo menos todo brasileiro terá, tem hoje, direito, seja pela assistência social, seja pela previdência social, a um salário mínimo. Isso aqui serve para fragilizar ainda mais esse conceito. Ele liquida praticamente esse conceito de que você tem direito a pelo menos um salário mínimo. E começa com os 400 reais. Então, o governo não fala isso, que o BPC já é uma política focalizada. Então, já está razoavelmente resolvida. A gente deveria até agora discutir a questão do conceito de um quarto do salário mínimo. Teríamos que arrumar, mas o governo faz endurecer esse conceito, dificultar ainda mais. Então, ele diz que vai ser 400 reais, mas ele não diz que agora vai constitucionalizar e vai ficar mais difícil ainda você ter acesso ao benefício de prestação continuada. Então, não é justo que o benefício de prestação continuada tenha esse tratamento por parte do governo. Tanto é que essa matéria é uma matéria que os deputados sabem, que a gente não pode acreditar, mas a gente acha que ficou tão absurda essa matéria que ela não deverá prosperar, pelo menos o relator já até sinalizou nesse sentido. Mas a gente veio aqui fazer uma defesa firme e vigorosa da continuidade do benefício de prestação continuada nos termos em que está hoje concedido. Bom, outro absurdo, e aqui nós temos vários trabalhadores rurais, a questão da aposentadoria do trabalhador rural. O governo fez uma coisa pior ainda, conseguiu piorar a vida da mulher. Então a mulher agora trabalhadora rural terá que trabalhar mais cinco anos, não é isso? Então, vejam, eu não sei qual é a lógica dessa reforma de penalizar ainda mais quem já é tão penalizado como é a mulher na nossa sociedade. E ainda mais a mulher trabalhadora rural. Aí o que a gente pegou aqui nessa transparência? Nós temos para desmontar essa necessidade que o governo aponta como importante que a mulher, já que ela vive mais, então ela tem que ficar trabalhando mais tempo. O que a gente descobriu? Vamos lá. Qual é a idade que a mulher começa a trabalhar? No campo e no setor urbano. Aí a gente vê aqui, estão destacados os dois até 14 anos. O homem começa a trabalhar em 2014, nós temos até 14 anos, 45% dos homens já entram no mercado de trabalho. Com até 14 anos de idade. Isso já demonstra claramente quem vai ser prejudicado por essa reforma. A mulher urbana é 34% do total de mulheres já começam a trabalhar até 14 anos de idade. E como é que é no campo? Como é que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais? Até 14 anos já são mais de 70% homens e mulheres 70%. E aí? Como é que eu justifico isso? Tem alguma justificativa? O número está dizendo ao contrário. Está dizendo que a trabalhadora mulher rural começa a trabalhar mais cedo e agora ela é penalizada e vai ter que ficar mais de 5 anos ainda. Então é injusto. Não pode, não se pode mexer, não se deve mexer, porque os números demonstram claramente isso. Os trabalhadores rurais, os trabalhadores do campo começam a trabalhar mais cedo do que os trabalhadores urbanos. Pode passar. Isso aqui foi publicado agora. Isso é para vocês... Gente, nós precisamos tomar muito cuidado com como a comunicação é feita. Ela é feita com o fim de incurtir em vocês, em nós, a necessidade da reforma. Essa semana, na apresentação da PEC, isso aqui foi colocado e virou manchete. A pobreza. A pobreza entre os mais idosos e a pobreza entre os jovens. Aí o que o governo aponta e diz que a proposta é justa? Porque no Brasil a pobreza entre os idosos é menor do que os jovens. Os jovens, temos mais pobres jovens percentualmente e os idosos não. Os idosos é menos. Então, ou seja, aí o que o governo inculte? Não. A nossa proposta vai trazer justiça. O que é trazer justiça na opinião do governo? Na proposta do governo, ele vai fazer com que aumente a injustiça dos idosos. Entenderam? A lógica perversa. Agora, ele vai fazer isso e vai transferir renda para os jovens? Não. Não vai. Ele vai, eu usaria aqui um palavrão, mas o que ele vai fazer é aumentar a pobreza entre os idosos. Nós vamos perder tudo o que avançamos de 88 para cá nessa importante política pública. Hoje, o idoso, o aposentado, ele não se sustenta mais sozinho, ele sustenta, às vezes o filho e às vezes o neto. O núcleo familiar depende daquela renda. Nós não temos mais idosos, ou não tínhamos mais idosos, esmolando nos sinais. Ah, temos os jovens? Temos! Mas os jovens requerem outra política. E não é tirando dos idosos, porque o governo vai, se ele for exitoso, ele vai tirar dos idosos, mas ele não vai dar para os jovens. Ok? Acreditem no que eu estou dizendo. Então, aqui, esse gráfico demonstra isso. A gente, é feita a comparação com os países da OCDE. Então, o Brasil conseguiu avançar muito na redução da pobreza entre os idosos. Não conseguimos avançar tanto entre os jovens. Mas, esse é um problema, são dois problemas, são duas situações distintas, e fazer o que o governo está querendo fazer não vai resolver o problema do Brasil, com certeza. Aqui foi o que eu falei para vocês, que eu mostrei logo no início da minha apresentação. As renúncias. Então, vocês imaginem, nós estamos em uma crise econômica, e o governo central e os governos estaduais, eles renunciam, eles teriam o direito de cobrar os impostos e as contribuições sociais das empresas, e eles simplesmente falam, não, para você, eu dispenso você de pagar a totalidade, ou te dou um benefício fiscal, você vai pagar menos. só que isso vai se juntando, e o azulzinho ali, 150 bilhões de reais, é de contribuições sociais, 150 bilhões de reais. Contribuição social, como eu mostrei logo na primeira transparência, contribuição social tem finalidade específica, ela serve para financiar o sistema de seguridade social. Então, se eu estou abrindo mão de receita, imaginem que eu sou o ministro da fazenda, não, mas não me joguem o que a gente gosta de jogar nele, não. Mas se eu sou o ministro da fazenda aqui, estou aqui agora, aí, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para vocês que a seguridade social é deficitária, que a previdência é deficitária, e eu não digo que eu estou renunciando a 150 bilhões de reais de contribuições que financiam a seguridade social. Do ponto de vista da natureza dessa renúncia, o governo pode até escolher fazer essa renúncia, mas ele teria que trazer recursos do orçamento fiscal para a seguridade social. Então, é mais uma forma que nós demonstramos, em primeiro lugar, que não há o propalado déficit. E, em segundo lugar, que, em havendo, há mecanismos diversos para solucionar o problema do desequilíbrio, e não necessariamente fazer o que vem sendo feito até hoje. Pode passar. Bom, aqui tem o outro, tem mais um. Eu falei das renúncias, agora eu falo de uma desvinculação. Então, o DRU já vigorou com vários outros nomes, agora é 30% do orçamento, praticamente, a DRU, hoje, só atinge a seguridade social, o governo pega e fala, não, isso aqui é para a seguridade. Aí ele vem com a DRU e fala, não, eu vou retirar esse dinheiro e vou pagar qualquer outra coisa, porque eu tenho uma autorização constitucional para fazer isso. Só que isso, isso é muito grande, porque o orçamento da seguridade social é grande. Os números são esses, 2017, 113, 2018, algo como 130 bilhões de reais. Então, vocês estão entendendo como é perverso esse mecanismo, ele faz crer a toda a população brasileira que há um déficit e agora eu venho demonstrando para vocês que o déficit é fabricado, ele é providenciado até com autorização constitucional, mas isso aqui tem que ser levado em consideração quando se, e o governo não leva em consideração. Agora, na PEC 06, o governo está até desistindo da DRU, mas por que está desistindo da DRU? Porque, já que há déficit realmente, então, se há o déficit e hoje o orçamento da seguridade social, ele necessita de aportes do orçamento fiscal, então, perdeu o sentido. Mas nós não vamos deixar de provar e demonstrar o que fizeram nos anos anteriores. Todos esses anos, em oito anos, foram mais 560 bilhões de reais. Então, a grandeza dos números, vocês não precisam gravar, mas vocês só precisam entender que há saídas do ponto de vista de acabar com a DRU, do ponto de vista da sonegação, de combate vigoroso aos sonegadores, das renúncias, existem várias outras saídas para resolver o problema do orçamentário brasileiro, que efetivamente é real. A dívida, gente, o Brasil é um paraíso fiscal para devedor, para sonegador. Compensa, compensa dever. A gente trabalha, os auditores fiscais fazem o seu trabalho todo dia e outurnamente, é nossa missão verificar se os contribuintes estão regulares com as suas contribuições e o pagamento de impostos, quando não estão, nós levantamos o débito, ou então ele parcela, ou ele paga. E o que acontece quando ele não paga? É levantada, essa dívida, ela faz parte, então começa a ser executada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e aqui é só a Previdência, só o regime geral, só a folha de salários, só contribuições referentes ao regime geral. Nós temos aqui já nos aproximando de 491 bilhões de reais e vai aumentar todo ano após ano, porque a gente não consegue cobrar nem 1% ao ano. a Procuradoria da Fazenda Nacional não consegue cobrar nem 1%. Então vai levar 100 anos para entrar esse dinheiro. Então a gente vem aqui dizer que é absolutamente necessário que a gente trate essa questão da dívida com firmeza, porque até hoje dever à Previdência compensa. Outro ponto importante que eu comecei a falar no início é essa mudança. Às vezes é difícil porque Previdência, tudo é muito complicado. Mas hoje o sistema brasileiro do regime geral e da maioria dos regimes próprios é um sistema de repartição, de solidariedade entre aqueles que trabalham, eles contribuem e vão à arrecadação dele, do patrão, do empregador e do governo financiam aqueles que já estão aposentados. Então você tem um sistema em que uma geração tem solidariedade com a outra geração. Isso é um sistema que funciona no mundo inteiro. Aí vem o governo agora e decreta o fim desse modelo. E nós vamos ter agora um novo modelo opcional, mas eu lembro que esse opcional, nós já sabemos como é que vai acontecer com o trabalhador. Quando o trabalhador for procurar emprego ou quando ele estiver no seu primeiro emprego, e aí, é opcional a nova previdência. Só que o patrão, obviamente, ele vai querer a nova previdência, porque a nova previdência ele não vai pagar. A previdência atual, o empregador contribui no regime geral com 20% sobre o total da folha de salários. É uma contribuição expressiva. Vocês acham que vai acontecer o quê? Esse opcional vai virar obrigatório. Você quer emprego? Então você vai pela nova previdência, vai pela carteira verde e amarela. Vai por esse lado. Um lado em que a única coisa que você sabe é quanto vai pagar. Porque é a contribuição definida. Então, é um percentual sobre o seu salário. Ah, e quanto eu vou receber? Ninguém sabe. Nós sabemos. Vamos ao Chile. O ministro Paulo Guedes participou do lançamento dos estudos que deram luz ao regime de capitalização chileno, que foi depois exportado para vários países. E hoje, passados praticamente 35 anos, nós temos o resultado. E o resultado são pensões baixíssimas que têm que ser complementadas pelo Tesouro, porque não se recebe nenhum salário mínimo. A maioria dos trabalhadores chilenos, ao se aposentar, pela capitalização, não recebe sequer metade de um salário mínimo chileno. E é isso que se quer para o trabalhador brasileiro. Então, tem que abrir o olho. E nós fizemos contas. Nós somos auditores fiscais, nós fazemos contas. Uai, se a geração que trabalha contribui para pagar a geração que está aposentada, na hora que eu interrompo e a geração que está trabalhando vai pagar para si, quem vai pagar quem já está aposentado? Quem vai pagar quem está prestes a se aposentar? É óbvio que tem que ser a União ou será institucionalizado o calote. A União vai ter que colocar recursos. E quanto vai custar isso? Então, mais uma vez, a gente se volta para o modelo chileno. Eu não preciso esperar 35 anos. Eu vou lá e olho o que aconteceu com o Chile em 35 anos. O que aconteceu com o Chile é isso. 136% do PIB é o custo de transição até hoje, porque ainda vai continuar, ainda continua sendo muito alto. Então, o ministro Paulo Guedes fala que vai economizar um trilhão em 10 anos e nós estamos dizendo aqui que pelo menos nove trilhões de reais é o preço dessa aventura. Isso é uma maluquice. Óbvio que o Brasil não tem nove trilhões de reais. E o que acontece? Vai ter que emprestar nos bancos. Não é isso? Então, gente, é uma disfarçatez imensa. Não tem encabimento. Então, eu acho também que será retirado da PEC 06, mas não dá para ficar quieto, não. A gente vai continuar batendo e vai continuar mostrando. Alguém tem que dizer. O ministro Paulo Guedes tem que dizer. Como é que o senhor vai pagar essa transição? Explica. Ele não responde. Ele não responde. Nós fizemos essa pergunta e já distribuímos para a liderança do PT. Nós fizemos via lei de acesso à informação. Nós fizemos oficialmente várias perguntas, as respostas. Essa não veio. Essa não veio. Qual é a justificativa? Não, é que nós não sabemos ainda como será o modelo de capitalização. Espera aí. Que aventura é essa? Que maluquice é essa? Eu sei que o que eu estou falando às vezes passa um pouquinho, mas é para vocês entenderem que, na realidade, a nova previdência é a maior furada da história, do Brasil. a maioria dos países que entraram nessa aventura já voltaram atrás. Já voltaram atrás, porque viram que é muito cara e o resultado final é muito baixo. Outra questão interessante. Você fala de déficit da previdência. A previdência é deficitária, vamos fazer... Aí anuncia-se as reformas. O que acontece com o trabalhador? Ele corre para se aposentar. Então, falar de reforma da previdência social faz mal para a previdência. Faz mal para o trabalhador, porque ele acaba correndo e acaba entrando no fator previdenciário e acaba tendo a sua aposentadoria reduzida porque ele tem medo. E quem não tem medo mesmo? É para ter medo mesmo, porque as reformas são assim. Então, a gente demonstra isso através desses números. Toda vez que nós tivemos os picos, ali está a reforma de Fernando Henrique, em 1995, e agora, em 2016, 2017, a PEC 287. O tempo está... Nós vemos que há essa corrida. Então, realmente, a reforma faz mal para a previdência. As pessoas... Aumenta-se a quantidade de benefícios concedidos. E essa queda que há aqui no ano passado é uma queda que a gente foi perguntar por que caiu. Sabe por que caiu? Porque hoje ninguém consegue se aposentar mais no INSS. O INSS inventou o INSS digital, não tem mais gente para conceder benefício. Então, tem 2 milhões, pelo menos 2 milhões de benefícios na fila para serem concedidos. E por que é ruim isso? É ruim porque o aposentado não recebe. Ah, mas ele recebe depois. Recebe depois, mas... eu acho que tem que receber agora, imediato, e não um ano depois, ou dois anos depois. E é ruim para o sistema, porque nós pagamos juros moratórios. Os juros são altos. Então, para o sistema, é ruim não conceder o benefício na hora certa. Bom, eu não vou falar de servidor, eu até... que a nossa plateia aqui é majoritariamente não é de servidor público, ou temos muitos servidores públicos. Deixa eu ver quantos temos aqui. Tem bastante? Então, vou falar só um pouquinho. Pessoal, nós somos a bola da vez. Servidor público é o famoso privilegiado. Não é isso? Então, a reforma vem para combater o privilégio e é boa para a imensa maioria dos trabalhadores. Mentira. Total mentira. Em primeiro lugar, que 80% da economia, desse um trilhão do Guedes, ele é em cima das costas do INSS. é em cima das costas do abono salarial de quem ganha mais que um salário mínimo. Trabalhador de São Paulo, do estado de São Paulo, que está hoje no salário mínimo de São Paulo, não terá mais direito ao abono salarial, porque aqui o salário mínimo é maior do que um salário. Legal isso, não é? Então, realmente, a economia é essa. E o servidor público? Como é que é o servidor público? Então, a gente pegou, não pegou nem o estadual nem o municipal, pegamos o federal para demonstrar qual é o retrato. É mesmo privilegiado no sentido de ter salário mais alto? Vamos ver, então. O servidor, tem que deixar bem claro para todo mundo, nós já tivemos uma grande reforma, a reforma de 2003. Hoje, o servidor público federal, e acredito que na maioria dos estados, ele tem o mesmo teto do regime geral. Então, quem entrou no governo federal a partir de janeiro de 2014, ele tem o mesmo teto do regime geral. Então, não há o que se falar mais em privilégio. Ele vai se aposentar, ele paga 11%, e a proposta agora vai chegar a 22%. Realmente, é uma coisa de louco, é um confisco que vai ser feito em cima do servidor público. Mas o servidor público virou a bola da vez. E aí, será que é mesmo? O servidor público é mesmo? O servidor público aposentado, ele continua pagando, coisa que os aposentados do regime geral, quando se aposentam, não pagam a sua contribuição enquanto trabalhador da ativa, não pagam. O servidor aposentado acima do teto do INSS, ele tem que recolher 11% sobre esse valor. Nós fizemos aqui, então, vamos ver quem que é esse famoso, esse privilegiado. O que nós descobrimos? Que, pelo menos, 50% dos servidores públicos federais ganham até 6,5 salários, 6.500 reais. E somente 15% ganham mais de 13 mil reais. Então, isso é o privilegiado, é o que tem esses grandes salários que são demonstrados. Em quantitativo, em termos quantitativos, a imensa maioria dos servidores públicos federais estão nessas faixas salariais. já foi feita a reforma do servidor público em 2003. Então, nós já temos hoje condição de aferir esse déficit do regime próprio. Porque, lembrem que eu falei para vocês que a gente ia separar as previdências. Eu falei do regime geral dentro da Seguridade Social, agora eu falo do regime próprio, que o Estado, alguns municípios, a maioria dos municípios, dos grandes municípios tem regime próprio também, e do militar. Militar esse, das Forças Armadas, não militar bombeiro, militar PM, polícia militar, não. Esse está no estatuto junto com os servidores civis. Vamos lá. Esse é o resultado. Então, o que nós teremos ao longo dos anos, ainda haverá um pequeno aumento da necessidade de financiamento do regime próprio, mas depois de 2025 e 2026 é decrescente. Então, já está resolvido. Do ponto de vista econômico, não há mais necessidade de vamos fazer os 65 anos para o homem e os 62 anos para a mulher para os servidores públicos. Tudo bem. Os servidores públicos estão apresentando emendas nesse sentido. Só temos uma condição. tem que ser respeitadas as regras de transição que estão vigentes. Como é que eu posso chegar e simplesmente a partir de hoje decretar que não são válidas as regras de transição? Isso não é republicano e nós queremos, nesse caso, a nossa proposta é que haja uma regra de transição igual dos militares. Se for para ter, então, que seja igual aos militares. 17% é a regra de transição prevista no PL dos militares. já está acabando. Não adianta fazer essa separação que o governo está fazendo questão de realçar. O conceito de seguridade social ele contempla muito bem os conceitos, não há que se mexer nisso. Pode passar. Essa questão demográfica que eu vou terminar por aqui é outra coisa também para a gente desmistificar. Parece que viver mais é um problema. vocês estão vivendo mais. O idoso está vivendo mais. Está trazendo um prejuízo. Não é isso que vocês escutam? É como se nós somos o problema. O problema é que tem muito... O Brasil teve uma transição demográfica muito acelerada. Então, agora é um país de idosos que gasta muito com previdência. É isso que falam, não é? Será que isso é verdade? Aí a gente foi atrás de uma transparência e achamos uma transparência interessante. Pode passar. Essa aqui. não é minha. Essa transparência não é minha. Não é da Anfip. É do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse quadro é de 2013. Esse quadro. Ele foi ajustado em 2013. O que esse quadro diz? O problema não são os idosos? Vamos ver se é mesmo a quantidade de idosos. Porque 2060 é o ano cabalístico. 2060, as previsões são todas apavorantes. 2060, Brasil realmente não terá nenhuma condição de pagar os seus aposentados. Vamos olhar como é que é isso? O dado começa em 78. Então, os jovens até 14 anos, 40% da população brasileira era de jovens. Como é que vai ser em 2060? 13%. Vai ter menos jovens. Realmente. Em 2060, teremos um país com menos, com a menor quantidade de jovens. e dos idosos? Como é que é o retrato? Lá, em 78, apenas 4% da população brasileira era formada por idosos, acima de 65 anos. Como é que vai ser em 2060? 27%. Aí, nossa, aumentou muito. Mas, do ponto de vista econômico, essas duas, até 14 anos, e acima de 65 anos, é chamada a população economicamente não ativa. Ou seja, ela não deveria estar trabalhando. Aquelas mulheres que eu mostrei, 14 anos, não deviam estar trabalhando. E o idoso também, 65 anos, aposenta, vai para casa. Tem uma aposentadoria digna, decente, vai ter qualidade de vida. E o que acontece com a faixa intermediária? Que são a população em idade economicamente ativa. Quem tem que trabalhar? entre aspas, para sustentar os outros que não são ativos. Em 78, nós tínhamos 57% da população brasileira entre 15 e 64 anos. Como é que vai ser em 2060? 60% da população brasileira terá entre 14 e 65 anos de idade. Então, a pergunta é essa. Qual é o problema do Brasil? São os idosos? ou o problema do Brasil é arrumar um país para 60% da população economicamente ativa que nós teremos até 2060? Essa é a questão básica que nós deveríamos estar discutindo no Congresso Nacional, nas ruas, na sociedade. Nós precisamos arrumar um país para 60% da população economicamente ativa do Brasil, dos brasileiros. impossível. Se nós não tivermos isso, não há solução para o nosso país. Não adianta fazer reforma trabalhista, reforma de terceirização, reforma previdenciária, porque nós precisamos arrumar trabalho, é um projeto de país para 60%. Não há problema nenhum. O Brasil não tem problema. Não tem problema. Nós temos trabalho, nós temos trabalhadores, nós temos classe, nós temos consumidores. e a reforma vai liquidar ainda mais os consumidores do Brasil. Não vamos deixar passar. E contamos com o apoio de todos vocês. Obrigado.